Bom dia pessoal, iniciando mais um vlog nesse canal Mas eu vou dizer pra vocês que o vlog de hoje é muito, muito especial Hoje é dia 23 de outubro de 2020 Estou completando 16 anos de casada, gente Sim, vou deixar aqui qual é a bodas, porque eu já esqueci Já usei hoje, já fiz a minha publicação lá no Instagram Mas já esqueci qual que é a bodas Mas eu quero dizer pra vocês, gente, que 16 anos é uma vida Eu nunca imaginei na minha vida que eu chegaria a 16 anos de casada Convivendo com a mesma pessoa, gênios diferentes E eu e meu marido somos completamente diferentes Eu sou o fogo e ele é a água, literalmente Mas graças a Deus, com a graça de Deus Tendo o Espírito Santo de Deus como base Da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento Da criação dos nossos filhos Estamos aqui completando 16 anos de casada Cá, foi tudo normal? Foi tudo uou, flores? Claro que não, amiga Claro que não Eu casei muito nova, né? Não sei se eu já comentei isso aqui no vídeo Em algum vídeo Mas eu casei com... Eu fiz 18 anos em setembro Fiz 19 anos em setembro E casei em outubro Então, ou seja, de 18 para 19 anos eu casei Casei, graças a Deus, muito decidida do que eu queria, né? Eu conheci meu marido Nós nos namoramos e noivamos Um ano e sete meses antes Então, casei de verdade Casei porque queria Ninguém me obrigou Não casei para fugir da casa dos meus pais Graças a Deus Porque graças a Deus Tive uma criação muito boa, né? Uma família muito estruturada Ele também Então a gente, quando a gente se conheceu A gente se conheceu em janeiro A gente começou a namorar em março Em julho a gente ficou noivo Em setembro compramos a nossa casa E em outubro do ano seguinte Nós casamos Então foi um processo super rápido aí Mas para a glória de Deus, gente São 16 anos de muitas lutas Muitas dificuldades Teve momentos, sim, que a gente não se aturou Que a gente não quis olhar um na cara do outro O início foi bem difícil, né? Duas cabeças completamente diferentes Duas crianças, né? Porque ele tinha 20 e poucos anos Eu nem me recordo, gente Acho que ele tinha 26 Acho que é E eu tinha 19 anos, né? Super ultra mimada pelos pais Cuidada e protegida Daqui a pouco os dois caem dentro de uma casa Até se ajustar Até leva um tempo Mas para a glória de Deus 16 anos juntos Juntos, 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 gente Graças a Deus Nunca dormimos uma noite sequer Afastados um do outro Por briga, por discursão Ou separados, enfim Mas isso tudo é glória e honra a Deus Não somos nada Não somos ninguém Somos apenas instrumentos da Terra No qual Deus trabalha em nós E através de nós Então estamos aí 16 anos juntos Depois, se vocês quiserem A gente pode gravar um vídeo Mais detalhado De como que foi Essa trajetória Desde quando nos conhecemos Até hoje Hoje aí Quem está chegando agora Temos três filhos Temos o Caio de 14 anos A Karina que vai fazer 10 E o Arthurzinho de 1 ano Então 16 anos aí No qual nos formamos Uma família aí Grande e feliz E vocês me veem sempre falando Esse termo, né? Grande e feliz É porque é um termo Que a gente usa A gente sempre brincou A gente vai ter ainda Uma família grande e feliz E hoje a gente brinca Que Deus nos deu Uma família grande e feliz E é isso, gente Eu não tenho muito pra falar, né? Assim, eu só quero dizer Que eu sou grata a Deus Pela vida do meu esposo Um homem de Deus Um homem íntegro De responsabilidade Um pai, assim, sem igual Um marido presente Ajudador Que me apoia Em todas as minhas loucuras Então tudo que vocês veem aqui De loucura De trabalho De mudança De cabeceira rosa Pode ter certeza Que ele está ali comigo A gente não faz nada ali Que não seja de comum acordo, né? Eu sei que às vezes Eu tenho que convencer ele Um pouquinho mais Mas esse é o papel da mulher, né? Convencer o marido aí As nossas loucuras E é isso Não farei muita coisa, gente Porque, assim Enfim, né? Não vamos sair Não vamos jantar fora Não temos vale night Porque não dá, né? A gente três crianças Vão beber Quer dizer, né? Não dá Mas a hora certa chega E a gente, na verdade A gente gosta muito De estar em família Então o nosso vale night Melhor da vida É estar junto mesmo Sim, sou a favor do casal Sair sozinho E tal Ter, né? O seu momento sozinho Mas hoje não teremos Esse vale night E tá tudo certo Provavelmente à noite Hoje ele foi trabalhar Ontem ele trabalhou de home office Mas hoje ele trabalhou na empresa Está trabalhando, né? Então, assim À noite o que vamos fazer? Comprar uma pizza Porque eu ia pra cozinha Mas não tô afim, gente Hoje é sexta-feira Hoje eu quero tirar o dia Pra ficar de boa Mas quero fazer uma mesa posta ali, né? Pra gente comer a nossa pizza E a Nath Maravilhosa Maravilhosa Nath Você já conhece a Nath Dessa confeitaria maravilhosa Que eu sempre deixo o Instagram Aqui pra vocês Ela vai nos fornecer Um bolo de presente Então sim Teremos pizza e bolo Que é o melhor de tudo, né gente? E aí eu vou compartilhar Tudo com vocês Não ia gravar Mas sei lá Achei interessante Acho que tem gente aí Do outro lado Que precisa entender Que ainda existe amor Né? Que ainda existe cumplicidade E que não existe casamento perfeito Gente, não existe Não existe Não existe Ó, abomina a história De casamento perfeito Abomina a história De casamento lá Sabe aqueles casamentos Do Instagram Sempre de juntinho Não existe Tá? Existe casamento sim Que a base é Jesus Cristo E aí a gente vai construindo Dia a dia Tem dia que a gente Constrói três degrais De uma vez Tem dia que a gente Desce dois ou três E vai construindo Ao longo do dia Tem dia que a gente Não quer nem se ver Tem dia que a voz Irrita Mas tem dia Que só da gente Respirar um pro outro A gente sabe O que o outro tá falando Então o nome disso É cumplicidade E a gente adquire com o tempo Né? Então se o seu casamento Tá passando por crises Por dificuldades Saiba que eu também Passei por crises Também passei por dificuldades Meu casamento também Já ficou por um fio Algumas vezes Mas não tem problema Porque nós vencemos E estamos vencendo a cada dia Amanhã vai tá bom Não sei Mas eu tô vivendo hoje Da melhor forma possível Então eu desejo isso Pra você, amiga Se você tá com dificuldades No seu casamento Se você tá tendo problemas De convívio De ora Ora a Deus Porque a oração É a chave do céu E a oração Transforma qualquer coisa Deus transformou água em vinho O que ele não faria Pelo seu casamento? Né? Então assim Eu oro muito pelo meu casamento Nós oramos muito Pelo nosso casamento Às vezes eu tô meio assim Falo Cleiton Vamos tirar aí Um tempo de oração Pelo nosso casamento Porque Enfim Sabe quando a gente Começa a sentir alguma coisa Fala Vamos orar Vamos orar E é constante oração Gente Eu acho que a chave Hoje Qual que é a chave Do sucesso? Primeiro que não tem Sucesso nenhum A gente não precisa Ficar dizendo Que meu casamento Foi um sucesso Meu casamento Ele é conquistado A cada dia Mas se vocês me perguntaram Hoje a chave do sucesso De uma vida boa De uma vida melhor Mais gratificante De um casamento bom Não perfeito Mas bom É a oração Né? É sempre deixar Deus no centro E aí você põe Deus no centro Um segura na mão de Deus Outro segura na mão de Deus E a gente segura Um na mão do outro E vai Tá bom? Então é isso Né? Eu começo a falar uma coisa E falo a outra Mas amém Eu estou aqui Sou o templo do Espírito Santo E o que ele quiser falar Através de mim pra vocês Falarei sempre E sempre Então é isso Vou fazer isso Mais tarde Vou montar uma mesinha De pizza Pra gente Uma mesa simples Vou buscar o bolo Então não sei Como vai ser esse vlog Provavelmente Não sei Enfim O que for aparecer Não aparecerá O Arthurzinho tá dormindo Aí o soninho dele da manhã O Caio tá ali jogando O videogame dele A Karina tá ali assistindo As chiquititas dela E é isso aí gente Bora pra mais esse dia Eu te convido a se inscrever No canal Acompanhar no Instagram Estamos indo rumo A 100 mil inscritos Eu tenho fé em Deus Que juntas Nós chegaremos lá Tá bom então Bora Bom A pessoa fala né Que vai tirar o dia Pra não fazer nada Mas não dá Você já vira o dono de casa Falar que não vai fazer nada Gente Ontem à noite Eu não lavei a louça Né Então tem uma loucinha aqui De um cafezinho Que a gente tomou ontem Então bora lavar a louça Porque dona de casa Não pode falar Que não vai fazer nada Porque brota louça na pia Então vamos lá Tem uma louça Então bora da louça Queica 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 Próximo dia 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 Próximo dia